Um estudo muito interessante mostrou que com apenas 12 semanas utilizando um suplemento específico, isso foi capaz de diminuir a idade cerebral dos participantes, das pessoas que tomaram esse suplemento, em até 9,4 anos, ou seja, quase 10 anos de diminuição da idade cerebral tomando apenas um suplemento e esse suplemento foi o magnésio treonato. Então, eu vou te explicar hoje como ele funciona e por que ele pode ser até considerado superior a outros tipos de magnésio para os benefícios cerebrais, para diminuir a chance de você desenvolver doenças degenerativas do seu cérebro, como, por exemplo, a demência de Alzheimer. Mas antes de começar, eu quero pedir a sua ajuda para a gente crescer esse canal, alcançar mais pessoas. Eu queria que você curtisse esse vídeo, porque é muito importante que as plataformas reconheçam esse conteúdo como sendo um conteúdo de qualidade. E já compartilha com seus amigos, que com certeza essa informação também pode ser útil para a vida deles. Então, o que foi feito? Eles pegaram um grupo de pacientes que tinham acima de 50 anos e mediram a idade cerebral. Como eles mediram? Fizeram uma série de questionários e cada questionário tinha uma pontuação específica e dava uma idade para o cérebro. É uma idade de funcionamento cerebral, não é uma idade cronológica. Então, por exemplo, a pessoa pode ter 50 anos de idade e ter um cérebro um pouco mais envelhecido, por exemplo. Ele pode ser um cérebro considerado de uma pessoa de 64 anos, 14 anos mais velho do que ela realmente é. Então, eles fizeram essa avaliação nesses participantes e evitaram, pediram que eles parassem de tomar qualquer tipo de suplemento sete dias e uma semana antes de começar o estudo. E fizeram várias avaliações. Uma logo que começou o estudo, depois de seis meses reavaliaram todos os participantes e depois de seis meses, não, seis semanas. E depois de doze semanas, eles reavaliaram todos os participantes. Então, três meses foi o período da avaliação final desse estudo. E o que os participantes fizeram? Metade dos participantes não fizeram nada e a metade utilizou o magnésio treonato durante doze semanas. E o grupo que utilizou o magnésio treonato mostrou uma diminuição dos testes que foram refeitos no final do estudo da idade cerebral em 9,4 anos. Ou seja, praticamente quase 10 anos de rejuvenescimento cerebral, de diminuição da sua idade cerebral em apenas três meses. Uma coisa incrível que abriu um campo incrível para outras pesquisas que mostram os benefícios do magnésio para o cérebro. E há muito tempo já se sabe os benefícios do magnésio para o cérebro. E quais são os principais benefícios? Primeiro, é a densidade sináptica que é aumentada. O que é a densidade sináptica? É a quantidade de conexões no seu cérebro que estão funcionando. Os neurônios, as células do cérebro, se conectam uns com os outros. E essas conexões chamam-se sinapses. E a densidade sináptica é justamente a quantidade de conexões que estão ativas. Ou seja, se tem quatro conexões, só que só duas estão funcionando, tem uma densidade de 50%. Agora, se todas estão funcionando, a densidade é maior. E o magnésio no cérebro mostrou aumentar a densidade sináptica, mas não foi só isso. O mais interessante foi aumentar também a plasticidade neuronal. O que é plasticidade neuronal? Plasticidade neuronal é a capacidade dos neurônios, neuronal por causa dos neurônios, que são as células que a gente tem no nosso cérebro, de aumentar a conexão entre si. Ou seja, eles criaram mais sinapses, eles se conectaram com outros neurônios. E essas novas conexões são muito importantes para melhorar a nossa capacidade cerebral, melhorar a nossa memória, melhorar nosso raciocínio lógico, nossa capacidade de resolver problemas complexos. Então, muito interessante essa capacidade do magnésio em melhorar a saúde do nosso cérebro, principalmente pessoas que já têm o cérebro mais envelhecido do que a sua idade cronológica, a sua idade biológica. Muito interessante. E eles viram que o magnésio treonato é o associado ao L-treonato, tem uma capacidade maior de passar pela barreira hematoencefálica. Ou seja, ele consegue, com menores doses de magnésio treonato, alcançar uma concentração maior dentro do seu cérebro, trazendo esse benefício para a proteção do seu cérebro contra doenças degenerativas e mostrando benefícios da memória e na cognição, na capacidade de fazer atividade complexa nesses participantes desse estudo. Então, é um campo incrível que foi aberto para novos estudos utilizando o magnésio treonato. Existem vários suplementos. Eu vou começar a utilizar o meu magnésio treonato agora. Vim utilizando um blend de magnésio, mas eu recebi hoje um magnésio treonato muito interessante, que é o magnésio treonato da Dr. First, que ele está associado com ômega 3. Por quê? Porque a gente sabe que o EPA e o DHA, que são os ômega 3, são uma gordura muito importante também para o nosso cérebro. Então, o que eles fizeram? Eles associaram o EPA e o DHA com o magnésio treonato para otimizar os efeitos positivos no cérebro dos participantes, dos clientes que utilizarem. E existe um outro magnésio muito interessante que eu já tomei, que é o Neuromeg, que é da Life Extension. Muito interessante, que eu comprei já importado. E também é o magnésio eletronato de excelente qualidade. Eu vou deixar o link desses dois que eu comentei, mas você pode conversar com o seu médico, o seu nutricionista, para te indicar também o magnésio eletronato de boa qualidade se você busca também benefícios no seu sistema nervoso central, no seu cérebro. Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu já peço para você se inscrever, porque somente se inscrevendo e ativando ali as notificações, clicando no sininho para ativar as notificações, você vai ficar sabendo sempre que eu botar algum conteúdo interessante que você pode utilizar para melhorar a sua saúde. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.